11 anos depois, o deputado federal Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, repete a ofensa à deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Ele usou a tribuna para dizer que só não estupra a parlamentar porque ela não merece. Olimpíade Poles de Teóricas Olimpíade, o primeiro lugar das mulheres, das garotas. Eu posso te dizer, 800. Você sabe quantas mulheres estão nas primeiras centenas de jogadores? Eu digo, ninguém. E claro que as mulheres devem ganhar menos do que as mulheres. Porque elas são mais fortes, elas são mais pequenas, elas são menos inteligentes. E elas devem ganhar menos. É tudo isso. E, francamente, se Hillary Clinton fosse um homem, eu não acho que ela vai ganhar 5% do voto. A única coisa que ela tem indo é a mulher. A única coisa que ela tem indo é a mulher. A única coisa que ela tem indo é a mulher.